Oi pessoas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa bem interessante pra vocês Na verdade é meio que uma review de um item E eu quero saber o que vocês vão achar disso E... enfim, fiquem aí, vocês já viram o título do vídeo Oi pessoas, tudo bom? Então gente, hoje eu vim trazer uma questão muito interessante Que é, que vocês já viram no título, é claro, vocês não são bobos, né? Gente, vale a pena hoje você estar comprando a Mi Band 4? Enfim, eu tô aqui pra responder isso hoje, entendeu? Eu vou mostrar as funcionalidades dela, o que que ela tem, o que que ela faz Como que você pode fazer, configurar No caso da minha ela tá com uma pulseirinha diferente Também vou mostrar pra vocês tudo E eu vou falar pra vocês se é possível você comprar ela ainda Caso você não tenha muito dinheiro pra comprar a Mi Band 5 Se vale a pena também comprar a Mi Band 5 Até comento aí no vídeo E sobre a Mi Band 6 também Cupom de desconto pra Mi Band 6 Vamos falar com calma Enfim, então se você também tá querendo comprar a Mi Band 6 Que saiu agora recentemente e não sabe se é bom também Eu vou tá respondendo aqui nesse vídeo E claro, gente, qualquer dúvida eu sempre falo pra vocês Deixa nos comentários, beleza? Enfim, é... É isso, tá? É isso, é isso, é isso Então vamos para a Mi Band Eu vou fazer um vídeo mostrando ela de pertinho aí pra vocês E vocês podem acompanhar tudo por aí E ver de pertinho essa belezinha que é a Mi Band Ó, vamos ver meu teminha, gente Vocês vão ver no vídeo Mas, olha, que tema lindo, gente Deixa eu comer a senha secreta Teminha do Mário, velho Na moral, coisa mais linda E tem muitas e muitas e muitas coisas e temas, tá bom? E é isso, pessoal Então, bora Para a Mi Band Fala, pessoas, tudo bom? Vamos ver, então, gente Se é bom comprar Mi Band 4 nos dias de hoje, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui as funcionalidades dela Tudo que ela tem de bom ainda Se vale a pena ou não, tá? Primeiramente, já vou falar aqui, ó Dessa pulseirinha bacana que eu tenho Ela vem com a preta padrão dela Mas tem essa daqui que eu comprei na lojinha aqui perto de casa Então, vocês acham em qualquer site Ainda mais o chinês E até Mercado Livre você vai achar Ainda tem umas que vem com mais de uma cor Você compra no kit, tá? E assim, gente Vocês podem colocar aqui a foto que vocês quiserem, tá? Que vocês quiserem Ou baixar um aplicativozinho que chama Watch Faces Mi Band 4 Vou ver se eu deixo um print dele aqui Alguma coisa assim pra vocês saberem E vocês baixam eles na Play Store Acho que até... Não sei se tem pré-fone, gente Eu acho que não, tá? E aí, vocês podem instalar lá qualquer coisa E você tem que ter o Mi Fit instalado Que já vem no Xiaomi, tá? Bacana, gente Vocês tem uma senha aqui que vocês podem pôr Tá? Pra ninguém mexer no seu Mi Band, no caso E isso é muito bacana, tá bom? O meu tema mostra algumas coisas e tal Mas isso vai variar muito de tema, ó A tela dele apaga bem rápido Como vocês podem ver Tá? Então, vamos lá O que a gente tem aqui Notificações Estado Tempo Frequência cardíaca Treino E mais, tá? No Notificação Vai mostrar a notificação do seu celular WhatsApp Facebook O que você quiser Você tem que configurar no Mi Fit Que vai aparecer Estado É os passos que você deu A distância que você percorreu E as calorias que você perdeu Tá ok? E alerta de inatividade aqui, ó Eu deixei desativado Que é pra avisar Tipo, ô, levanta aí Vai fazer um exercício E tal, né? Tempo Tem que ligar o Mi Fit A minha pulseirinha Não tá conectada No Mi Fit Porque eu desliguei o Bluetooth Do meu celular Porém Se você conectar Vai aparecer aqui A temperatura Também Frequência cardíaca, ó Ele vai Medir aqui, tá? Não sei se vocês conseguem ver Tá vendo? Ele tá piscando Tá? E ele vai calcular Certinho É... E ele calcula certinho, tá gente? É real mesmo Beleza? Eu vou sair aqui Pra mostrar o resto Treino Vocês podem colocar aqui Esses treinos Que vocês querem Pra ver Calcular o tempo Calcular o quilômetro Tem um monte de coisa, cara Eu não uso muito isso daqui, não Eu acho que eu já usei Corrida E bicicleta Uma vez, tá? Aqui, tá vendo? E aí, tipo, vai Ó, tá vendo? 3, 2, 1 E vai começar Tá vendo? Aí pra parar Você tem que segurar aqui, ó Parou Dá stop Beleza? E aí ele vai registrar Tudo de certinho Pra vocês, tá? Vamos agora Para Ah, tá O mais O mais tem algumas configurações Como não incomodar O alarme Que você pode pôr Música Você pode trocar Música Por a play E aumentar também O volume Por aqui Cronômetro Tá? Temporizador Localizar o dispositivo Que você aperte Seu celular Apita Silêncio Você Acho que dá pra colocar O celular no silêncio Se você desejar Isso aqui é pra você pagar Tá? Mas essa função Eu acho que só tem Na China Entendeu? Aqui pelo menos Mas o meu não tem Tá? Aqui no Brasil Não sei se já tem Gente Eu acho que não Tá? E Ecrã Você pode mudar O ecrã Tá vendo? Mas já Vou deixar esse mesmo Que é o padrão Ok? Gente Então É assim Tem muita coisa bacana O alarme Você pode definir Lá na Mi Fit Música Você tem que estar Com o celular aqui Tá vendo? Conectado Pra fazer isso Mas eu tô usando O meu celular pra gravar Então eu não posso Mostrar aqui pra vocês Ok? Tá? Temporizador É tipo Ah, daqui a 40 segundos Ele vai te avisar Que, enfim Ele vai apitar E falar Ó, acabou os 40 segundos Entendeu? Muito bacana Gente E O O localizar dispositivo Ele vai fazer O seu celular apitar Onde estiver Caso você tenha perdido Não sabe onde deixou Mesmo se for na sua casa Tá? É Enfim E tem as definições Tá? As definições Gente Você pode aumentar O brilho O meu tá no máximo Tá? Mas você pode estar aumentando É O Bloquear ecrã Que é a senha Que eu falei O tempo limite Do ecrã Tá? Ó O meu tá Pré-definido Mas a gente pode Alterar aqui Pra demorar 9 segundos Tá? E ele vai manter A bateria Ele avisa que a bateria Vai acabar mais rápido Ó Agora Ele não vai ficar desligando Muito rápido Igual o outro Reiniciar Pra você reiniciar Porque essa pulseira Ficou o tempo todo ligada Tá? Viu? Ele demorou mais Pra bloquear Dessa vez Ó E aí bloqueou Tá vendo? Você coloca a senha Você coloca a senha Muito bacana Tá? Perto do celular Você pode pôr uma função Que chegando perto Do seu celular Ele vai desbloquear O seu celular Tá? Gente É muito 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 bacana Eu tenho ainda essa Eu acho que vale a pena Ainda você comprar E você ter Ela é barata Ela tem todas as funções Que você gostaria E a Mi 6 Ela tem umas funções a mais O meu pai comprou Ela vai chegar E quando chegar Eu vou trazer aqui Pra vocês Também Mas eu acho Que essa daqui Ó Tá vendo? Tem um Mi aqui atrás Pra vocês saberem Que é da Xiaomi mesmo Tá bom? Porque tem umas Que é M4 M3 Não vai ter esse Mi aqui Porque não é original Tá? Acho que vale a pena? Sim Acho que vale a pena Se você quer umas funções a mais Mais importantes E Com mais coisas Mais novidades Você pode comprar a 6 A 5 Eu não recomendo muito não Porque eu acho Que não teve quase Nenhuma diferença Dessa daqui Pra 5 Agora pra 6 É tela inteira Então assim Gente Tem muitas coisas bacanas Quando chegar Eu vou ver se eu trago Um unboxing dela E também Vou ver se eu consigo Trazer pra vocês É Igual essa daqui Sabe? Uma review Mostrar tudinho As funções que tem No Mi Fit Tem muitas coisas também Gente Pra você poder Tá fazendo nela E eu acho Isso muito bacana Tá? É bem Diferente da Mi 2 Tá? E Mi Band 2 Eu também tenho Aqui Meu irmão tem Depois eu posso trazer Pra vocês verem A diferença Tá gente? E é muito legal Vocês podem pôr Qualquer teminha aqui Não vou mostrar muito Da Mi Fit No caso O aplicativo Porque É Eles Você vai ter que entrar Aí no seu celular E eu uso o meu celular Pra gravar Tá? Mas é muito fácil É muito rápido Você tem que entrar lá Configurar A sua Mi Band E tem muitas funçõezinhas Bacanas lá Que notificação Você quer que apareça Entre outras coisas Gente É muito bacana Acho que vale a pena Pra você que não quer Gastar tanto E quer ter um reloginho Bacana Agora se você quer Algo muito mais Tipo Novidade Total Da vida E Meu Super E tem condições Pode comprar A Mi 6 Tá? A Mi Band 4 Você encontra No Mercado Livre Até também No AliExpress Da vida E tal Às vezes até na Amazon Você encontra A Mi 6 Você encontra No site da Xiaomi Brasil Tá? Ele tá Um preço um pouco caro Eu acho que ele tá Em torno de 400 reais Mas Lá na AliExpress Você também encontra A Mi 6 Tá? E eu vou deixar O nome do cupomzinho Que meu pai usou Aí pra vocês Se vocês quiserem usar Só que você não pode Ter feito nenhuma compra No AliExpress Tá? Então gente Se vocês quiserem comprar Faz uma conta nova Lá no AliExpress E compra A Mi Band 6 E um preço bacana Eu acho que meu pai Pagou em torno de 280 E ainda vem com uma pulseirinha E película Já a mais Beleza gente? É isso Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Falou? Bom gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam gostando Desse tipo de vídeo Desse tipo de conteúdo Aí diferenciado E é isso gente Como eu sempre falo Deixa as dúvidas aí Nos comentários Tá? Qualquer coisa relacionada A Xiaomi Entendeu? Pode perguntar Eu vou responder Numa boa Quem eu puder Tá? Não se esquece também De se inscrever lá No meu Instagram Tá bom? Eu tenho três Instagrams Mas você pode escolher Qual que você deseja Me seguir Tá bom? Eu tenho um Instagram Eu tenho um Instagram de Melissa Um Instagram do meu apartamento E um Instagram Do meu pessoal Que é onde eu posto tudo Assim E é o que eu tô mais ativa Lá e tal Então eu deixo o link deles Aí embaixo na descrição É só você clicar E já vai ser redirecionado Para lá Para vocês poderem estar Se inscrevendo E me ajudando aí Beleza gente? E é isso tá gente? Eu espero que vocês gostem Muito tá? Não se esquece pessoal Compartilha aí Para o pessoal Que tá querendo comprar Que tá na dúvida Entendeu? Eu espero que eu tenha tirado Todas as suas dúvidas Se não Como eu já disse E sempre repito Deixa nos comentários Beleza? E é isso gente Então deixa o like aí Se inscreve no canal Manda para bastante gente aí Entendeu? E é isso Fiquem aí Curtam mais Vamos ver mais vídeos no canal Que vão aparecer aí logo após E é isso gente Eu espero vocês No próximo vídeo E é isso gente